Finalmente, você vai conseguir escolher o olhinho reparador ideal para o seu tipo de cabelo. Oiê, para você que não me conhece, meu nome é Isabelle Celustiano e eu ajudo você a cuidar desse cabelo curtinho. Bom, e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher de uma vez por todas qual o melhor olhinho reparador para o seu tipo de cabelo, textura, seja ele grosso ou mais fininho. Eu, por exemplo, já testei muitos, né, até porque é meu trabalho aqui, só que assim, depois de testar todos esses olhinhos, eu acabei pegando a manha de saber se vai dar certo ou não para o meu cabelo. E eu vou ensinar hoje isso aqui para vocês. Para vocês terem noção, é muita coisinha que eu tenho, tipo, para uma pessoa que testa, até que está mais ou menos, né, a coleção. Mas assim, tenho bastante olhinho, desde o mais barato até o mais carinho e vai indo, gente, senão vai cair aqui. Pera aí, ó, alguns, né, já pude testar alguns, uns mais carinhos, outros mais baratos e vim explicar melhor para vocês como que isso funciona. A primeira dica que nem sempre a gente consegue realizar é ver o olhinho pessoalmente. Na verdade, é a principal dica. Se você conseguir testar e olhar o olhinho pessoalmente, você vai, assim, pegar na hora e saber que ele vai dar certo para o seu cabelo. Porque é chato, né, a gente comprar um óleo reparador, gastar o nosso dinheirinho, que muitas vezes, né, é barato, e o óleo não dá certo com o nosso cabelo, fica pesado, ou esturrir caras pontas, ou assim, nada funcional para a gente. Mas, por entretanto, tem diquinhas macetinhos que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Vou começar a falar diretamente para quem tem cabelo fino, tá, vou falar sobre o fino, médio e grosso. Como o meu cabelo não é fino, eu tenho apenas dois olhinhos reparadores, né, só que eu testei eles, assim, incríveis, maravilhosos, tudo de bom. E eu sempre indico um deles aqui para vocês, mas hoje eu vou indicar dois que são bem conhecidinhos nacionalmente. O primeiro é esse da Vela, só que é esse daqui, ó, que é o Vela Oil Reflections Light, tá. Ele é o que não tem o rótulo dourado, deixa eu ver se tá focando, ele tem apenas, ele é transparente, assim, ele não tem o rótulo dourado, nenhum branquinho, ele é transparente, tá escrito Light aqui nele, então não tem erro. Ele é um óleo super levinho, tanto que quando você coloca nas mãos, ele já escorre, deixa eu ver se vai focar, ele já escorre com muita facilidade, tá vendo? Ele é um óleo que ele vai sair facilmente com a água, e esse é um teste bem legal de se fazer, que eu vou mostrar para vocês agora. Para você saber se um óleo é para cabelo fino, quando você colocar ele na água, ele vai dissolvendo facilmente na água, quer dizer que ele não tem tantos óleos pesados na sua composição, então assim serve para cabelos finos, que não pode ter componentes pesados, porque senão fica mais oleoso, fica um cabelo grudento, e não dá muito certo. O outro óleo específico para cabelo fininho, esse óleo aqui, que é bem conhecidinho, já falei aqui para vocês bastante, que é esse daqui de Oceve, é óleo extraordinário. É maravilhoso, tudo de bom, já é o segundo frasquinho aqui que eu tenho, e ele é para cabelo fino, tanto para cabelo médio, tá? Aliás, o próximo vídeo depois desse, vai ser como identificar o seu tipo de cabelo, porque vocês têm muita dúvida, então fiquem ligados aqui no canal. Ó, vou fazer o teste novamente com vocês, ele vai descer facilmente, tá vendo? Ele desce muito facilmente, e quando você colocar ele em contato com a água, ele vai diluir com muita facilidade. Óleos reparadores assim, servem demais para cabelos finos. Vou até comparar, pegar um óleo reparador, deixa eu limpar minha mão, pegar um óleo reparador bem grossinho para cabelo grosso, para comparar com vocês, com o da Vela, ó. Peguei esse da Vela que eu mostrei para vocês, é transparente, vou colocar aqui na minha mão, porque não tem outro lugar para colocar, vou colocar aqui na minha mão, aqui nessa pontinha do dedão, perto do dedão, coloquei ele, e vou pegar um para cabelo seco, que já já vim falar mais sobre dele, ó. Peguei um para cabelo mais secado, um cabelo mais grosso, lembrando que cabelo fino normalmente é mais oleoso, né? Então, ó, o amarelinho é para cabelo seco e grosso, o branquinho da Vela é para cabelo fino. Gente, olha isso. Deixa eu ver se tá foco. O da Vela já desceu, tá vendo? O da Vela já desceu, porque ele dilui com mais facilidade, ó. Já o para cabelo grossinho tá demorando para descer. E é assim que funciona, gente. Gente, existem óleos separadores que são mais densos, que dão certo sim para cabelo fino e oleoso, só que é bem difícil encontrar. Mas eu vou mostrar um aqui, é claro que eu vou mostrar para vocês, que serve para todos os tipos de cabelo. Gente, geralmente o cabelo mais fininho gosta de argã na composição do óleo, gosta de extrato de baunilha. O cabelo fino não gosta muito de óleo de mirra, não quer dizer que vai dar errado para o seu cabelo. Estou falando que não gosta muito, não estou limitando aqui. Mas eles preferem um óleo de argã, uma coisinha mais light ali. Acho que deu para entender, né? Vamos para o cabelo médio agora. Cabelos médios são aquele tipo de cabelo que às vezes pesa, às vezes não pesa. Tem produtos que deixa super oleoso, mas às vezes alguns produtinhos deixam super secos. Quais que eu tenho para indicar para quem tem cabelo médio? Primeiro, eu serve novamente. Esse daqui vai servir para todos os tipos de cabelo, tá? Ele é universal. Eu serve, nós temos para cabelo médio. Para cabelo médio também, deixa eu pegar aqui. Temos esse Oil Reflections da Vela, que ele é o que tem o rótulo dourado, diferente da versão light, tá? Esse aqui tem o rótulo dourado para cabelos médios e grossos também. Esse e esse daqui, ó, coringuinhas demais. Vocês têm que ter esse daqui na casa de vocês. E um outro também que dá certo para cabelos médios é esse daqui, da Brahe, da versão Divine. Eu tive um pouquinho de dificuldade de me adaptar com ele, tá? Pelo simples fato dele ser mais um serum, que eu vou mostrar para vocês aqui, a textura dele, ó. A textura dele. Coloquei um pump aqui na minha mão. Vocês podem observar que ele é mais densinho, né? Então, é pouca quantidade que usa. Quando é muito denso, você tem que espalhar bem na mão, aquecer e usar pouca quantidade. Porque senão, o trem vai pesar, mesmo se o seu cabelo for grosso, tá? Ó. Estou dando para focar. Ele é bem cheiroso, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de usar ele, porque geralmente eu já coloco um pump, coloco na mão, aqueço, aqueço e passo. E ele tem que ter cuidado, porque se você passar muito, ele pesa. Mas ele é muito bom, eu gostei dele. Esperava mais da Brahe, confesso. Só que é pelo menos esse que foi o que eu tostei e eu gostei bastante, tá? E para cabelos médios, gente, é o mesmo sistema para cabelo grosso que eu vou mostrar para vocês de como o produtinho dilui na água. Vou começar com o cabelo grossinho. Esse daqui que é pouco falado, mas ele é da Jack Janine. E tem duas funções, você pode colocar na sua máscara de hidratar ou você pode aplicar direto no cabelo. Ele é bem denso. Para o meu cabelo dar certo, porque o meu cabelo está bem seco, o meu cabelo está grosso. Então, assim, super funciona para mim. E foi ele que eu coloquei de primeiro, ele é bem denso, gente, ó. Viu se está focando? Ele é bem denso mesmo, bem denso, assim. Só que não pesa no meu cabelo. Eu pego ele, caiu aqui, vou pegar. Eu pego ele, espalho bem na mão, tem que aquecer. Aí eu passo no cabelo com cuidado, porque senão pesa. Produtos mais densos, tem que cuidar, senão pesa. Outro produtinho para cabelo mais grosso ou médio também é esse de argã e coco da Avon. Que ele é bem famosinho também, o meu já está acabando. Ele é tão densinho que eu gosto de usar ele para fazer uma equitação noturna. Esses dois eu gosto de fazer uma equitação noturna também, porque eles são mais densos, né? Mas só que se você passar no dia a dia para cabelo grosso, dá super certo. O outro para cabelo grosso ou médio é esse, é Repare Gold da Gold Spell. Que ele tem óleo de mirra, tá focando? Que ele tem óleo de mirra e óleo mosqueta. Cara, esse olhinho aqui é divino. Para quem tem cabelo ressecado e pontas porosas, nossa, ele é maravilhoso. Ele para mim, ele o da vela para mim compete assim demais, o tanto que ele é maravilhoso. E o óleo de mirra para cabelo seco, dá super certo, gente. Vocês não tem noção, ó. Ele é rosinha e ele é mais densinho, ó. Dá para ver? Ele é mais densinho. Então, novamente, pouca quantidade e espalhar bem nas mãos antes de aplicar no cabelo para não pesar. Gosto de fazer uma equitação noturna com ele também, só que no dia a dia é show para usar, principalmente depois de uma escova. Gosto bastante. E ele é bem cheirosinho, gente. Adoro. Trouxe mais dois olhinhos para preencher vaga, na realidade. Gosto muito dele, só que eu não uso como função de óleo reparador. Algumas pessoas gostam de usar como óleo reparador, eu já não gosto. Esse serum é de cauterização dos fios da Eudora Ciage, tá? Não gosto de usar como óleo reparador diariamente, porque ele pesa muito no cabelo. Mas esse óleo aqui, assim como esse óleo da Avon, traz a proposta de pré-pull. E esse óleo aqui como pré-pull, gente, é fantástico. Ele auxilia muito na redução de pontas duplas. Redução não. Na redução do aspecto do cabelo de porosidade, tá? Ponta dupla reduz apenas cortando. Desculpa, Gafi. Mas assim, reduz mais, você sente as pontas ficarem mais molinhas. Protege de fato o cabelo do pré-pull. Aqui é sucesso. Porque assim, ele rende muito, muito mesmo, ó. Tanto que já tá usado. E eu já usei bastante ele. Então eu gosto bastante, somente com uma função de pré-pull. E o outro, que você tem que passar pouquíssima quantidade. Só que o cheiro é absurdamente bom. E você tem que usar apenas quando o seu cabelo estiver muito seco. Esse serum é o efeito chiclete da Glatten. Que o cheiro dele é absurdamente bom. Cabelo bem seco, pouca quantidade. Aí é sucesso. Show de bola. Vamos lá para o exemplo de como os olhinhos de cabelos médios e grossos saem com a água. Vocês podem ver que ele tem um pouquinho mais de dificuldade de diluição com a água. O pré-cabelo fino já sai bem tranquilamente. Ele dissolve na água. O pré-cabelo grosso tem um pouquinho de dificuldade. E esse teste você pode fazer. Que pode ter certeza que vai dar certo com o seu cabelo. Cabelos grossos e médios adoram óleo de mirra. Gostam também de óleo de jargã e óleo de coco. O cabelo fino não gosta tanto do óleo de coco. Porque costuma pesar. Mas basta você saber usar a quantidade certa. E é claro que eu vou ranquear para vocês os meus olhinhos reparadores preferidos. Eu vou fazer do quarto ao primeiro, tá? Porque são quatro preferidos. Em quarto lugar, para o meu cabelo e minha experiência que eu tenho com ele, o da Euseve. Que ele é incrível. Recomendo sempre para vocês lá no meu Instagram. Tudo de bom. É um queridinho para mim. Em terceiro lugar, o Repare Gold da Goodspell. Eu adoro, gente. Sou apaixonada nele. Acho tudo de bom. Esse óleo de mirra tem total diferença no cabelo. Sinto que as minhas pontas ficam mais alinhadas, assim como no cabelo. E diminuição do frizz é na hora. Em segundo lugar, o Oil Reflections, que é esse com a tarjinha dourada. Maravilhoso. Gosto de usar de noite. Eu mostro para vocês lá no meu Instagram. Tá focando. Perfeito. Uso também no dia a dia. Ajuda demais a reduzir frizz o cabelo. Deixa meu cabelo macio e com muito brilho. E em primeiro lugar, pasmem, eu gosto mais do olhinho para cabelo fino, mesmo meu cabelo sendo grosso. Mas para mim, gente, não tem igual esse Vela Oil Reflections versão light. Tá acabando. Eu uso frasquinho de 30ml, eu acho. Super dura para mim. Eu uso apenas um pump. Eu uso ele duas vezes ao dia. Lembrando que o meu cabelo é grosso e seco. Então, eu posso usar muito óleo, porque o meu cabelo suga bastante. Se o seu cabelo for oleoso ou for um cabelo fino, usa apenas um pouquinho. E esse é o mais indicado para você. Mas, mesmo meu cabelo não sendo fino e não sendo oleoso, isso daqui, gente, é uma obra-prima. Parabéns para quem fez. Porque é grande de todos, assim, meu preferido disparado. Todo produto age diferente nas pessoas. E eu estou mostrando para vocês a minha experiência e como você pode, de uma vez por todas, encontrar um olhinho reparador específico para o seu cabelo. Dei dicas de produto. Vou deixar todos aqui na descrição. Lembrando que isso não é público. Estou abrindo de coração para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo qual é a sua dúvida. E se você tem algum desses. Um beijo. E até o próximo.